E aqui com a gente agora o nosso Ivan Esgaraboto, o Ivan estava na rua, viu um flagrante de um poste caído e como um bom repórter ele já parou e entrou no ar para contar o que realmente estava acontecendo. Ivan, agora com mais detalhes aqui no estúdio da nossa Bit.com TV, muito bom dia. ...internautas do Bit.com um dia, Corlach, dia 1º de dezembro. Mês de aniversário do Ivan Esgaraboto, gente. E do Romualdo Corlach, não podemos esquecer. Verdade. Mas que mês em Corlach já começou muito a agitar. ... e Silma como em Caxias do Sul. Corlach até, depende dos internautas, podem perceber, eu estou um pouco suado, porque eu acabei vindo rápido ali da Sinembu para poder participar aqui do Bom Dia. E hoje, Corlach, foi um dia super agitado mesmo, porque eu já tinha de manhã corrido 6 quilômetros. E aí eu já tinha voltado para casa, caminhado mais 4, e agora estava voltando para trabalhar. E no meio do caminho, ali na Sinembu, acabei encontrando, infelizmente, claro, um poste caído. Um caminhão acabou batendo, Corlach, ali na Sinembu, próximo das lojas Marisa. Então, é ali na subida da Sinembu, próximo das lojas Marisa. É no palácio da Polícia Civil, né? Isso, isso mesmo. Então, foi bem ali que teve esse poste caído. Ninguém se feriu, apenas esse caminhão bateu. É um caminhão de fios, cabelétricos, da Oi. A Oi já está no local. E também o caminhão da Prefeitura, o caminhão de obras da Secretaria de Obras da Prefeitura de Caxias do Sul. A área ali da Sinembu está toda isolada. A fiscalização já está, também acabou isolando esse local. E temos um vídeo para mostrar ali como está esse local. Nós podemos mostrar esse vídeo agora, Sofia. Então, agora nós vamos mostrar, eu fiz um relato, eu gravei um vídeo. Nós vamos colocar agora no ar, aqui no Bitcom Bom Dia, mostrando o local e como está a situação. Um poste de luz está caído aqui na Sinembu. É um cabo elétrico. Um caminhão acabou batendo o poste. E a Prefeitura já vai retirar esse poste. A área já está toda isolada. Então, vocês estão vendo aqui o caminhão da Prefeitura, que vai retirar esse poste. Apenas o cabo de luz, nada mais de ação. Relembrando que um caminhão bateu e a Sinembu está toda trancada. Para não ter a circulação de veículos. Então, acabamos de mostrar o poste caído na Sinembu. Como relatei anteriormente, essa área está toda fechada. Pela fiscalização, a fiscalização acabou fechando-se esse local para não ter acesso de veículos. Portanto, vai haver trânsito, vai ter muito trânsito. Afinal, são quase oito horas da manhã. E esse horário é um horário de pico. Mas, essa área fechada, lembramos, é para retirar do poste que está ali na Sinembu, Corlate. Ele não atingiu a fiação elétrica? Ele acabou atingindo a fiação elétrica. São cabos da Oi, mas o lado positivo, Corlate, é que não há feridos. Então, tem que relatar isso. Não há feridos. Apenas esse poste caído. Mas o caminhão da Secretaria de Obras já está no local. E como vocês viram no vídeo que acabamos de passar, ali o caminhão da Prefeitura está naquele local para a retirada do poste. Um poste que tem os fios da Oi. Da Oi da telefonia, né? Telefonia, internet. Baita de um poste, né? Bem grande. Menos mal, né, Ivan, que não teve ninguém ferido. Imagina um poste descair, pegar alguma pessoa que poderia estar passando. Ou mesmo atingir um veículo. Até como eu relatei, né, Corlate, como eu corri antes, eu recém havia passado fazer a questão de uma hora, mais ou menos. Vai que eu levasse mais uma meia hora, por exemplo. Vai que, né? A gente nunca sabe, mas é interessante o relato. Eu passei pela Sinembu, não havia nada de manhã cedo, cedo mesmo. Daí, na volta, quando eu estava vindo aqui para a Bitcoin a trabalho, eu encontrei esse poste caído no chão.